Música Música Eu disse, ai, ai, ela é toda boa, é toda boa, toda boa, toda boa, ai, ai, ela é toda boa, me deita no meu colo, me faz de travesseiro, tudo é tão perfeito no modo que a gente faz, nem toda água do mar, nem a luz do luar, Eu disse, ai, ela é toda boa, era toda boa, eu não sei o que você fez, nem toda boa, eu fiz, nem toda boa, não sei, Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir